informações. A justiça não trabalha aqui em Angola, somente sabe perseguir as pessoas que desvendam os maus do governo. Se fosse um americano a ouvir o clamar de um americano, um português ouvir o clamar de um português numa situação daquela, será que as autoridades portuguesas poderiam, as autoridades norte-americanas poderiam permitir que uma cidadã norte-americana grávida, com duas crianças a dizer que a sua vida está em perigo porque tem ministro de interiores, tem chefes do SIC que sabem dessa operação toda e se eu tiver ali a minha vida vai estar em perigo porque eu já fui disparado. Está aqui prova. Está aqui o homem que me disparou. É do SIC. Nada está acontecendo. Meus irmãos, não tenho nada para dizer. A vida do mar já está em perigo e só está em perigo porque o nosso governo está completamente africado por esses narcotraficantes. É uma realidade a nível nacional camarada Vitor Hugo Mendes todos os quadros sênior do SIC e Luanda estão envolvidos nesta coisa do tráfico de droga eles comem nisso. Como é que você sabe disso? Por que é que você afirma uma coisa destas? Eu tenho... Eu convivo isso todos os dias eu até já expliquei na senhora que me atendeu. Mas convivo como? Convivo. Eu sou efetivo da instituição é uma pouca vergonha que se passa dentro daquele ministério não se admite. Um subspetor do SIC conduzir lexos e carros de grande envergadura. E não é só questão de droga está envolvido ouro e tudo. É uma série de situações que existem aí dentro. Que é uma pouca vergonha o sistema judiciário angolano tá africou o país de uma tão maneira que é só vermos que quando há situações que os órgãos intervirem ninguém consegue vir da cara pra responder. Tá ver até onde é que estamos? Mesma coisa dos problemas que se passa dentro do Tribunal Supremo no nariz da Presidência da República. Casos de gravidez os juízes engravidarem as secretárias e tudo mais e nem sequer alguma coisa